Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, pessoal. Esta slot está deixando muita gente milionária, muita gente rica no Brasil e no mundo, a slot Fortuny Tiger. E tem muita gente postando aí na internet os horários certinhos, quais são os melhores horários para vocês lucrar bastante, para vocês ganharem nessa slot. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e sem mais delongas é o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aí tudo o que está acontecendo, se realmente é verdade, se existe esse horário e eu vou provar para vocês nesse exato momento que tudo isso, pessoal, que está acontecendo não passa de mera coincidência e a verdade é uma só. Há muita gente se aproveitando, estão enganando muita gente com essa história de uma lista de horário, entrar num grupo aqui, entrar num grupo ali, que nós vamos mandar para vocês aí o horário tudo certinho. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, acompanha aqui, vamos para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês aqui um exato momento aqui do que acontece nessa questão de horário e vamos começar a provar que realmente a maioria, ou seja, para não falar todos, para não ficar feio, né, estão mentindo, mas descaradamente para vocês sobre essa questão aí do horário, as listas de horário aí da Fortuny Time, beleza? Então vamos para a tela do meu computador. Bom, pessoal, é isso aí. Então vamos analisar aqui, eu vou utilizar uma inteligência artificial, o ChatGPT, é uma das inteligências artificiais do momento, e eu vou provar para vocês, eu vou fazer aqui a pergunta, a pergunta é muito simples. Existe uma hora certa para ganhar na slot Fortuny Tiger do provedor do jogo, né, do provedor PG, né, vocês confirmam em PG Soft, o provedor. Então vamos fazer uma pergunta aqui para o ChatGPT, vamos ver o que ele diz aqui, inteligência artificial, vamos lá. Ó, confirmando aqui tudo certinho, estou gravando isso para vocês aqui para verificar tudo, eu vou ler isso daqui para vocês confirmarem que tudo isso que estão falando aí na internet não condiz à realidade. Estou provando mais uma vez aqui, vamos lá, e ainda vou provar mais uma. Não existe uma hora certa para ganhar na slot Fortuny Tiger, ou em qualquer outra máquina de caça níquel. Isso porque os resultados em máquinas de caça níquel são determinados por geradores de números aleatórios RNGs. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o RNG, beleza? Que garante que cada rodada seja independente e não esteja relacionada com as anteriores ou posteriores. Isso significa que o resultado de uma rodada não é afetado pelo horário em que o jogador ou por quaisquer outros fatores externos. Portanto, é importante lembrar que jogar em máquinas de caça níquel é um jogo de azar e os resultados são imprevisíveis e aleatórios. Não há garantias de ganhos em qualquer momento, independente da máquina ou do provedor de jogos. A melhor abordagem para jogar em máquinas de caça níquel é estabelecer um orçamento para jogos, jogar com responsabilidade e ter expectativas realistas. É, pessoal, vocês viram, eu acabei de utilizar aqui uma inteligência artificial. Mostrei para vocês que realmente pela inteligência artificial não existe. Mas se você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de situação, pessoal, o que acontece dentro das slots é uma coisa chamada RNG. É um sistema sofisticado, um sistema muito, mas muito inteligente de certificação internacional que garantem que os jogos são aleatórios. Por ser aleatórios, pessoal, não tem como. Está um horário fixo, está do jeito que o pessoal está falando aí, essa lista, essa coisa toda. Isso não existe. Mas se você ainda não está acreditando, fala, Marcelo, você utilizou uma inteligência artificial para provar e você não provou nada ainda. Então vocês vão acompanhar agora, nesse vídeo que vai entrar aqui, assista do começo ao fim. É um vídeo americano, é um vídeo aí de especialistas que mostram como que funciona todo o sistema do RNG que garante toda a aleatoriedade de todos os jogos de slots, beleza, pessoal? Então, vamos acompanhar essa informação e eu já volto aqui para dar um esclarecimento melhor para vocês aqui. Vamos nos concentrar sobre como a aleatoriedade é um aspecto principal de como funcionam as slots. Este trabalho foi alcançado nos dias de hoje. As máquinas de caça-níqueis com rolos giratórios físicos, eram geradas forma mecânica e... Isso significa que giravam, e paravam imecanicamente as posições aleatórias. A matemática do jogo foi decidida pelas posições de símbolos nas rodadas, e na tabela de pagamento. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Imagine uma slot machine simples de 3 cilindros com 10 símbolos, em cada bobina. Há 9 espaços em branco e um símbolo de número 7. Neste jogo você verificar que as bobinas são mecânicas e a posição em que elas param determinado para o resultado. O resultado do giro individual, será se os 3 rolos pararem em um set, se isso acontecer o jogador ganha 1000 dólares. Qualquer outra combinação resulta em uma perda, a probabilidade de cada bobina parar em um set, é de 1 em 10, então a probabilidade. De todos os rolos parar em sets é de apenas 1 em 1000. Portanto, a chance do jogador é de 1 em 1000 para ganhar 1000 dólares. O que significa que o RTP desta slot, é de 100%, e a vantagem da casa é de 0. Se o pagamento de 3 sets fosse analisados por um RTP de 95%, 50 dólares seria o lucro do cassino, e o restante seria o ganho do jogador. Agora vamos transferir esse jogo para o mais moderno dos cassinos online, onde vamos encontrar slots com números gerados aleatoriamente. Os movimentos cambaleantes podem teoricamente, parecer os mesmos, mas eles não são mais físicos e nem mecânicos. Em vez disso, os rolos são definidos pelos programadores que projetam o jogo, e colocam cada símbolo em cada rolo, e atribui números de 0 a 9. Observe que o símbolo 7 está na terceira posição, na sétima posição no carretel 2, e na quinta posição no carretel 3. Cada giro começa com o RNG gerando, um número aleatório de geradores de números aleatórios verdadeiros. Usando fenômenos físicos, como eletromagnéticos e ruído para gerar números aleatórios e não algoritmos. Você pode visualizar este processo usando o ruído que aparece em uma tela CRT antiga. Pegue uma tira de pontos pretos e brancos aleatórios e converte-os em pontos pretos, brancos e pontos zeros. Vamos pegar em 64 pontos pretos e brancos como nossa entrada, isso cria um número binário aleatório. Agora vamos converter para o sistema decimal, para os propósitos do nosso exemplo de caça níqueis. Observe, no entanto, que slots reais geralmente trabalham diretamente com números binários. Um número aleatório binário de 64 dígitos se converte em um número decimal de até 20 dígitos. No entanto, como nosso jogo de exemplo tem apenas mil resultados possíveis. Ou seja, três dígitos no sistema decimal são suficientes para contabilizar todos eles. Portanto, só precisamos dos últimos três dígitos do número gerado. Este número aleatório e mais especificamente seus três últimos dígitos. E isso é a única coisa que influencia o resultado de cada giro individual. Com a matemática do jogo, em seguida, usando o número aleatório para calcular onde cada carretel deve parar. Por exemplo, se o número aleatório gerado terminar em 471 real 1 vai parar na quarta posição do carretel 2, e na sétima posição em molinete 3 na primeira posição. A slot de exemplo tem dez símbolos em cada bobina de propósito. De modo que apenas três dígitos são necessários para determinar os resultados. Vamos agora olhar de mais perto para a matemática do jogo subjacente. Como você pode ver, os números aleatórios terminando em 471. Não resulta em uma vitória, na verdade, apenas os números. Aleatórios terminados em 375 levam a um capricho devido a... Contra fatos não há argumentos. Portanto, não tem como. Acabou, caiu mesmo. Não tem como essa história a mais de estarem alimentando essa informação que não é verdadeira. Não é verídica. Acho que está mais que provado. Não existe uma lista de horários que vocês estão falando por aí, influenciando, induzindo as pessoas, os seus seguidores ao erro. Eu acho isso daí um absurdo, pessoal. É preciso informar um pouquinho mais. É preciso ter mais conhecimento. Quer colocar um conteúdo aí de slots? É maravilhoso, enfim. Mas procure ter mais autoridade. Procure se informar melhor o que é um RNG, o que é um RTP, o que é um HT, um Hit Frequency, desse mundo de jogos de aposta, e principalmente caça-níqueis e slots machine. Portanto, fica aí a dica. Se tiver algum influencer que achar que não estou falando a verdade, pode me chamar para uma live que eu estou disponível aqui. Minha cara está aqui para dar e para assumir tudo isso que eu estou falando, que o que vocês estão falando não passa de uma verdadeira mentira. Falou com vocês aqui, Marcelo Lisboa. Não se esqueça, pessoal. Descarrega no like. Compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas a não cair nessa conversa fiada que anda por aí na internet. Tá bom? Um abraço e valeu!